Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, bom bom eu não tô, vocês sabem que eu tô com gripe, né? Acordei agora cedo, gripado, não penteei o cabelo, não tirei a remela, não tenho vídeo pra postar pra vocês Só aqui beber no meu chá, na caneca transparente, que tem gente que duvida e acha que eu tô mentindo Que é o que eu tô bebendo quando eu tô bebendo as coisas que eu não vi, vocês acreditam que até por isso eu passo? E vim aqui, fubá, responder umas perguntas pra vocês, na verdade eu não falei pra vocês fazer perguntas Porque vocês sempre fazem as mesmas perguntas Fubá, você tem pai? Você tem irmão? Fubá, qual que é a sua idade? Você é filho único? Gente, vocês precisam ser mais criativos, porque o meu vídeo fica mais legal Mas sempre tem um dos seis que manda perguntas assim aleatórias no vídeo Então hoje eu vou configurar aqui o YouTube pra pegar só o que tem pontos de interrogação E vou tá respondendo aqui pro seis Vou meio devagar, porque eu tô com gripe, tô constipado, tô com febre, tô com fraqueza Pergou se eu desmaiar aqui no meio do vídeo Se eu desmaiar, sai zácode, fubá do céu Mas antes de responder essas perguntas aqui, se inscreva Olha a situação que eu tô convalescido, usando um coletinho que eu paguei 3 reais no brechó Sempre via meu vô usando isso aqui, eu caçoava dele Agora tá eu hoje aqui em rede nacional usando um coletinho Mas é quentinho, é uma delícia, gente, adorei ele Quem já teve a inscrito, aperta o sininho O YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo Mas se não avisar vocês venham do mesmo jeito Seja coração peludo, vamos fazer esse canal aí pra frente Bom, a primeira pergunta aqui, fubá, essa na verdade vem no e-mail Não que é pra vocês mandar a pergunta no e-mail pra mim O e-mail é pra coisa profissional, pras empresas Mas já que mandou, tô respondendo aqui no meio do bacião É uma pergunta grande, então vou resumir pra vocês É uma menina que mandou dois problemas pra mim Aliás, vocês tão perguntando quando que vai ter o vídeo E tá dando conselho pra vocês, tentando ajudar vocês no problema Logo, logo vai ter, fubá Eu só tô esperando arrumar o computador pra fazer o assim, o como eu posso dizer Umas edição mais legal, mas vamos pra pergunta da menina aqui Primeiro ela pergunta do irmão dela Meu irmão é g*** Eu não coloquei eu falando a palavra porque o YouTube desmonetiza Vocês acreditam nisso? Ele tem 15 anos, mas tem medo de contar aos meus pais Porque eles não vão aceitar, o que eu faço pra ajudá-lo Olha gente do céu Eu acho que seu irmão já deveria ter contado pros seus pais Na verdade, na maioria dos casos, não é nem contar É só confirmar Porque quando o sangue é doce que nem o meu O olhar é sereno e a fala é mansa Então não tem o que a gente contar Na verdade é só confirmar E depois que a gente confirma, depois que a gente conta Tudo melhora, acredite em mim Eu sofri tanto pra contar pra mãe Não é depois que contei, gente do céu Eu percebi que eu deveria ter contado faz muito tempo Porque depois tudo melhora Fale pra ele contar logo E agora tá a Gabriela mesmo Tenho 20 anos e tô namorando com um guri de 16 A família dele sabe e gosta de mim A minha não sabe Como eu conto? Meu pai é super protetor Ele conhece o menino Vive dizendo que ele é um moleque O que eu faço, fubá do céu Como contar? Ai, eu não sei Se ele fosse filho do Neymar Você podia contar na hora Eu tenho certeza que seu pai ia gostar Mas nesse caso Seu pai fala que ele é um moleque Eu não sei Mesmo porque 16 anos é chave de cadeia Acho que seu pai tem medo de ser preso Eu se fosse ser Contava pro seu pai Porque a melhor coisa é contar Mesmo que eu fosse contar Eu ia continuar namorando meio que escondido Vai que não dá certo, né? Mas Se eu fosse ser, contava sim Eu não vou ensinar ninguém a mentir aqui Conte, fubá Conte, conte, conte Dei que apanhe Como não gostar de alguém como você Basta você vender alguma coisa fiada pra mim Que você já vai saber como não gostar de mim Depois de um mês A hora que você vier cobrar eu Por que você não respondeu meu comentário? Tô respondendo agora, vânia do céu Fubá, quem é Isadora Regina? Gente, eu não sei Isadora Regina é alguém muito finíssima Muito rica Muito poderosa Que existe só na minha cabeça Eu nem sei quem é Meu fubazito Como fico feliz em ver seu canal crescendo Você já me conhece, né? Nunca nem vi Não, mentira, gente Alguns de vocês que comentam bastante Eu acabo acostumando com a fotinha do 6 Sabe? Queria algo que alisasse meu cabelo de vez Tô me sentindo mal Com autoestima baixa Alguém me fala uma coisa Que deixa o cabelo liso pra sempre Por favor? Na safi de japonês Na próxima encarnação Você veio direto no Japão Pode ser até ali na China Na Coreia Na Tailândia Mas presta atenção Tem que ser olho puxado Daí você vai ter o cabelo liso pra sempre Se não, só choro arranjar de dentro Aqui, ó Que nem eu Por que você não deixa o seu cabelo crescer? Gente, é porque meu cabelo não cresce Ele aumenta É mesmo coisa de pão com fermento Você deixou um pouquinho ali na bacia Olha que você vê Ele tá desse tamanho Ai, gente do céu Eu queria que o meu cabelo crescesse assim, ó Chupadinho no couro Mas dá a impressão que ele quer agarrar no teto Quem é essa bendita mulher Que você pegou a receita? Gente, é essas mulheres da internet Não é uma só Tem várias Se fosse pra falar o nome Eu já tava com uns 37 processos nas costas Já tava no fórum, lá, calejado Se eu não tivesse atrás das graças Porque se eu tivesse que pagar dinheiro pra alguma Já não tinha, né? Ou tava correndo no mundo também Que nem cadela no cio Fubá, quem é que corta o seu cabelo, meu nego? Então, gente do céu Eu gosto tanto do rapaz que corta meu cabelo É tão gente boa Eu até tenho vontade de divulgar ele Mas acho que se eu divulgar Dá um efeito contrário Turma, para de ir lá Olha a situação que tá o meu Ai, meu Deus do céu Mas eu vou cortar lá do mesmo jeito aí Ele ia acertar esse degradê Porque ultimamente ele só tá fazendo um desgraçê É o primeiro vídeo do canal Ai, gente do céu Ela tá falando sobre o vídeo da má companhia É o primeiro vídeo do canal Se vocês não viram ainda, dê uma olhada lá Eu tava tímido, tímido, tímido Quando eu não exer 500 mil inscritos Eu vou refazer esse vídeo O que é beronha, Fubá? Gente, sabe quando chega o dia do pagamento Você tá super feliz Você vai e compra uma mistura boa Você compra um bife Você volta pra casa com a boca pingando Porque você vai comer carne aquele dia Porque faz tempo que você só tá comendo ovo Você tá se sentindo uma raposa Que não aguenta mais comer ovo Da hora que você põe o bife pra fritar na panela Que aí começa a fazer o tchiii Aparece aqueles mosquitos verdes Que você não sabe de onde brotou Que se abusar, você pega e carrega seu bife embora Então, aquele lá é a beronha O que é chover de fianco? É porque assim Geralmente a chuva cai assim Retinha, né? De cima pra baixo Mas quando dá um ventinho Ela chove de fianco assim Ela chove de assim De lado Tu é que, mano? Sou assim, gente Da pior espécie Da pior laia Do mais jaguara que existe É eu É a minha categoria Eu tô ali no meio Fubazinho Não recebi a notificação do YouTube Por quê? Então, gente O YouTube às vezes não manda pra todo mundo Mas vocês saibam que eu tô aqui todo dia Então vocês venham, gente Se você não me deixa nesse YouTube sozinho Vocês venham Vai dando uma fuçada assim Ao longo do dia Que eu hei de postar um vídeo pro cês Eu posso estar com gripe, tucino, convalescido Caindo das pernas Mas eu não deixo vocês sozinhos Cortou o cabelo, fubá? Bom, aí depende, gente Se for aqui o da nuca Esse da beirinha Aqui eu cortei Se for esse aqui da entrada Esses daqui Daí caiu mesmo Agora eu não sei de qual cês tão falando E aí, fubá Como ficou o cara que te enganou no computador? Ele ficou lá, né Na loja dele Lindo e fino Mas ele aguarde por esperar Que agora, dia 20 de março Tem um processo nas costas dele Na verdade, é uma reconciliação, né Eu vou lá firme e forte Na força do ódio Ver se nós conseguimos conciliar com ele Pra ele me devolver o dinheiro Senão é processo nas costas mesmo Daí ele vai ver O que é pagar dinheiro pra mim Quero arrancar até o fio da alma dele Fubá, por que você não tem capa no seu canal? Quem tem capa é o Batman, querido Eu sou mulher maravilha Bicha maravilha, né Bicha não Fubá, como eu faço pra comprar um desse? Responde aí Gente, pra você comprar um desse Você vai lá no vendedor e fala assim Eu quero um desse Daí o vendedor vai dar um desse pro cê Você pega e tira duas oncinhas do seu bolso Ou uma carpa, já basta Entrega a carpa na mão dele Espera ele voltar troco E vai embora, lindo e feliz Com um desse na sacola Você anota que você deu for falsa Você corra Mas corra como se não houvesse amanhã Não espere nem o troco Que o troco pode vir em forma de tapa Oi Fubá, você tá mais magro O que tá acontecendo? É nervo, gente É só nervo que eu passo na minha vida Ai, gente Parece que eu tô mais magro Mas é que do peito pra cima, né Porque se eu mostrar a barriga pra vocês, gente do céu Ela tá assim, ó Pulando na frente da câmera Tá feia a situação Fubá, você tem alguma receita pra acabar com a barba? Tem que nascer mulher, gente Não tem o que fazer Se bem que tem mulher que tem barba, né Tem mulher que tem bigode Diz que mulher brava tem bigode, né Diz que mulher com bigode nem o diabo pode E cadê o vídeo do alisamento? Ai, gente do céu Vamos dar um tempo, né Vamos ter calma Porque daqui a pouco vai cair meu cabelo E vocês vão conseguir ver o seu futuro aqui na minha cabeça Como se fosse uma bola de cristal O nóio pode simplesmente se desapropriar a moradia dos peões Tá numa situação que se eu passar mais alguma coisa na minha cabeça Cai o resto do cabelo que tem Fubá, você vai pro carnaval vestido de peluda? Gente, com o frio que tava Com aquele vento Só se eu fosse vestido de arrepiada, né Que de peluda não ia ter jeito Tava frio demais Fubá, cadê o Carlos? Gente, eu não sei A turma das lojas que ele deve vive perguntando isso Fubá, você ainda mora perto do velório? Ainda moro, gente Do céu, não achei outra casa Já tem assombração jogando truco na sala de casa A hora que eles gritam Seis, eu dou um pulo na minha cama de susto Crente aos pais Mas logo eu vou mudar É permanente? Não, gente É cabelo crespo mesmo Da pior qualidade Daqueles que nascem de um lugar e fartam no outro O Fubá tem algum problema no cabelo Meu Deus Mas, gente Não é pra ter Olha a situação que tá meu cabelo Tá cada um por si aqui Parece que os cabelos tão brigando um com o outro Se eu fosse a Patrícia Bravanel Eu mandava o Jassa dar um jeito Mas como eu sou filho da dona Eva Eu fui mandar o rapaz arrumar Olha a situação que tá Não é pra ter problema Fubá, achava que tu era novinho Quantos anos você tem, criatura? Eu tenho quase todos já Mas ela tá conservada Oi, Fubá Como podemos conhecer você pessoalmente? Beijos da fã Fubá Qualquer pratinho de arroz e feijão Eu já tô presente Fubá, você tem que comprar um carro logo Eu sou a favor que quando eu nascesse Já tivesse um carro esperando na garagem Um carro caro e um motorista bonito Aí dá pra me carregar pra baixo e pra cima Você consegue abordar temas sérios com leveza Por isso amo seu canal Você é o melhor humorista do país Você faz stand-up? Por favor, responda Gente, eu não faço stand-up Eu acho que eu não ia conseguir Porque falar no meio de um monte de gente assim Eu acho que eu ia quase morrer de vergonha Eu sou bom e falar mais da vida dos outros Isso aí eu sou campeão Minha língua chega perelecada Na boca assim, dia do céu Mas pra fazer stand-up Eu acho que eu ia morrer de vergonha Eu não ia conseguir Gente, vamos parar o vídeo por aqui? Já respondi bastante perguntas Outro dia eu volto respondendo perguntas pra vocês Sem saber mais da minha vida Que eu gosto de falar da vida dos outros Mas eu sei que vocês gostam de saber da minha vida também Então eu espero que vocês tenham se divertido mesmo Aqui embaixo tá cheio de vídeo pra vocês Dá uma fuçada Eu tô com gripe Eu prometo logo melhorar Logo tá com a voz boa Logo vou ortar aqui Fazer um vídeo mais animado com vocês Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Fubá, assistam os dois E eu espero que vocês sorriam sempre Com problema e tudo, Fubá Porque, ó, eu tô com gripe aqui Tô quase desmaiando Tô convalescendo Mas eu tô feliz porque eu tô junto com vocês Eu espero que vocês sejam felizes Por estar junto comigo todos os dias aqui, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, Fubá Até o próximo vídeo